Chora meu cavaco, fala meu banjo, vou aprender a sequência verdadeira de ré maior Cadências que existem dentro dessa sequência, campos harmônicos montados dentro dessa sequência E músicas que você toca e não sabia que era desse jeito que era montada a música Simbora, esse é o projeto Cavaco de Churrasco, onde eu te ensino como tocar cavaco do jeito simples e fácil E tô mostrando pra você aqui uma série de vídeos onde eu vou mostrar as verdadeiras sequências E as cadências que são feitas das sequências Se você não assistiu a de dó maior, tá aí na descrição, já tem a de dó maior Onde eu dei um aprofundamento maior nessa parte pra você já conseguir entender mais E vir pra esses próximos vídeos já mais esclarecido Se você não entendeu, põe aí no comentário que vai ter bastante cadência, bastante sequência pra eu mostrar ainda E aí eu vou adaptando conforme a necessidade, conforme as dificuldades de vocês, certo? Seqüência de ré maior Qual que é a sequência? A gente já falou na de dó, o que é sequência? Então se você não sabe o que é sequência e o que é cadência, tem que assistir lá a primeira de dó Então, ré, mi menor Ela segue a mesma linha Então se lá no dó maior Se lá no dó fica meio ruim Se na sequência de dó Você fizer dó E a segunda O segundo grau é menor No de ré maior é a mesma coisa Então eu vou colocar aqui Pra você entender Que é o mesmo grau A gente só vai mudar A tonalidade A gente vai subir o tom, certo? Se a gente tá em dó, vamos subir um tom Ré maior Ré Próximo acorde Mi Mi menor Se você sabe o quadradinho de ré maior Já sabia que era mi menor Então Ré Mi Fá Fá menor aqui Mas a gente tá subindo um tom Se o terceiro grau De dó é mi A gente subiu um tom Não existe mi sustenido e nem fá bemol Então pra subir um tom Meio tom seria fá Nós estamos em mi Meio tom seria fá Mas meio tom, fá sustenido Aí a gente tá subindo um tom Meio tom mais meio tom, um tom Então estamos lá Ré Mi 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 sustenido não tem Então já é fá 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 sustenido Fá sustenido menor Sol Sol sete mais Ou sol maior Lá Lá com sete Se você faz o quadradinho Ré maior Já sabe que era lá com sete Ré Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Si com sete Mas olha aí o desenho A gente tá seguindo uma sequência Então Si menor Si menor Dó Meio diminuto Ou dó sustenido Se a gente tem que subir um tom Não é verdade A gente tá em si Si Dó Dó sustenido Meio tom Meio tom mais meio tom Um tom Então Dó sustenido Meio diminuto Ré Mi Fá Sol Lá Si Eu vou dar outra opção aqui Você sabe que vai usar muito esse Si Dó Sustenido Meio diminuto Essa é a verdadeira sequência de Ré maior Agora vamos pensar numa cadência que tem aqui dentro desse campo harmônico Olha o quadradinho Olha o quadradinho O quadradinho já é uma cadência dentro dessa sequência Olha lá Eu sou mais meu chinelo de dedo do que drum alemão apertado Eu sou daqueles melhor só Do que mal acompanhado Vou rolando no mundo igual bola Só porque a gente Aí tem uma hora da música ali vem ó Não sei quantos pau se faz uma cagorra Eu também admiro Mas eu fico em cheiro porque é terra boa Eu quero presentear A minha linda donzela Não é prata nem é ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela abordada com o nome dela E vou mandar pendurar Na entrada da favela Outra cadência Quadradinho Cadência De Ré maior E aí tem a subida O Ré vai subir pra quem? Se o Dó Subiu pra Fá Ré vai subir pra quem? Subiu Dó Ré Mi Fá Ré Mi Fá Sol Dó Ré Mi Fá Ré Mi Fá Sol Quer aprender a trocar música de tom? Tem um vídeo aqui só eu trocando uma música inteira E mostrando pra você como é que você faz É essa mesma base Essa mesma base pra você chegar Na próxima nota No próximo acorde Então eu vou mostrar pra você aqui uma outra cadência Ó Esqueci o lugar menor, né? E termina em real E faz renascer Gostoso é poder desfrutar desse mesmo prazer Mas você, você zumbundirinho Me trantou com o Disney e também fez meu pranto Rolá Cadência dentro da sequência Outro campo harmônico, outra cadência desenhada, pensada na sequência O que ele utilizou? Segunda cadencial e quinta Já falei em vários vídeos aqui Em shorts, expliquei Se você tem dúvida nisso Fala aí, grava um vídeo de toda a segunda cadencial e quinta Pra explicar só disso Que eu gravo um vídeo também Tô aqui pra ajudar vocês Então me ajuda Se não é inscrito Se inscreve Deixa o joinha Você tá aqui No acorde de Ré Fez um Um Rézinho bemol Certo? Fez um Ré bemol E aí você vai Pra mim Você substitui Você podia ter feito Lá 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 Quinta Pra mim menor Quer vir pra mim? Mi Fá Só que é Fá sustenido Porque a gente não tem Fá Bemol e nem Mi Como a gente conta um tom Eu tô contando um tom aqui Não tô contando um semitom Se eu fosse contar semitom Seria Mi Fá Fá sustenido Mas como é segunda cadencial e quinta Você conta assim Mi Fá Só que você tem que saber isso Que você tá pulando um tom Não meio tom Então um tom Fá sustenido Fá Sustenido Menor Com quinta menor e sétimo Meio diminuto O acorde Fez um acorde meio diminuto Segundo grau Meio diminuto Quinto grau com sétimo O quinto grau permanece na mesma regra do maior Maior e menor é a mesma regra Vim pro Mi Certo? Certo? Espero que você tenha aprendido A de Ré maior Se você tiver alguma dúvida Deixa no comentário Porque ainda vai ter Mi Vai ter Fá Vai ter Sol Vai ter Lá Vai ter Si Então você vai conseguir mandar as dúvidas que vai ficando Que eu vou esperar você mandar as dúvidas pra gravar as próximas Certo? Tô com a mesma camiseta do Dó Então eu podia gravar todas aqui Mas não Vou esperar você me mandar a sua dúvida aí no comentário Pra eu ir te ajudando e a gente ir evoluindo juntos Esse é o Projeto Cavaco de Churrasco Não perde tempo Se inscreve Tem mais vídeos aqui Se inscreve no canal Vamos junto Tamo junto Projeto Cavaco de Churrasco E aí